Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e a fim de comer uma delícia nossa! Top demais hoje, mais uma receitinha daquelas rápidas, muito práticas e deliciosas! Hoje é dia da gente preparar essa maravilhosa moqueca de camarão, gente, acompanhada de um pirão, ó! Que fica pronta bem rapidinho! No decorrer do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa família E marque o sininho pra receber essas maravilhas aí na sua casa e fazer pra família também É só receber as notificações, assistir o vídeo e não fazer não, é pra preparar aí também, hein? Agora vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje? Então primeiro a gente começa marinando o nosso camarão, pra tirar qualquer gosto de maresia, por exemplo Aqui eu tenho um quilo de camarão descascado e limpo Vou adicionar aqui suco de dois limões Dá uma mexidinha de leve E vou deixar ele marinando aqui Nesse suco de limão Por cerca de 10 a 15 minutinhos Depois a gente escorre E vamos pra panela preparar a nossa moqueca perfeitinha, hein? Aqui, gente, eu também tenho três camarões VG do grande Vou colocar aqui que eu vou cozinhar dentro só pra decorar a nossa moqueca quando sair Então ele vai marinar aqui também Pra pegar esse gostinho de limão e eliminar qualquer coisinha que tiver aqui na maresia do mar Aqui eu já coloquei a minha panela de barro pra esquentar Porque a gente tem que trabalhar com ela bem quente Vou colocar um pouco de azeite Vou dar umas duas colheres de sopa, mais ou menos, de azeite Vou acrescentar uma cebola média picada Vou acrescentar aqui dois dentes de alho Picadinho E vamos deixar os dois Darem uma refogada E ficarem douradinhos Agora eu acrescento dois tomates picadinho aqui Uma colher rasa de sopa de colorau Um pouco de tempero caseiro Desse que eu faço aqui Tem até a receitinha no canal Que é alho, sal Cebolinha, cheiro verde, batido Se você não tiver, você pode colocar o sal também Dosar no seu alho Já que a gente também já colocou o alho aqui no tempero Vou acrescentar 250 ml de água Agora eu vou deixar o nosso molho cozinhar Por cerca de 10 minutinhos Pra ele incorporar, ficar mais grosso um pouquinho Antes da gente colocar o nosso camarão Porque a gente sabe que a gente não pode cozinhar o nosso camarão Por muito tempo Pra ele não ficar buchento Então a gente deixa o nosso molho incorporar Pra depois a gente adicionar o nosso camarão Olha só Nosso molho já tá incorporado Bem mais grossinho Agora eu vou pegar meu camarão Que eu escorri E vou colocar Aqui na nossa panelinha Aqui gente Depois que a gente adiciona o nosso camarão Se você quiser acrescentar mais um pouquinho de água Que vai ser o meu caso Porque eu vou tirar um pouco dessa água Desse cozimento Pra gente preparar o nosso pirão Então vou acrescentar aqui cerca de mais 100 ml de água Vou mexer Experimentar o sabor Porque já que a gente adicionou a água O camarão Pode ser que falte um pouquinho de sal Pra mim aqui não alterou o resultado Então agora a gente vai deixar cozinhar Por cerca de 4 minutinhos No máximo 5 minutinhos Tem 3 minutinhos aqui que tá cozinhando Agora numa outra panelinha de barro Eu vou pegar um pouco desse caldo Transferir pra essa outra panelinha Que já está sendo aquecida também Eu vou hidratar Meia xícara de farinha Com uma xícara de água Dá uma misturada aqui Antes que ela comece a engrossar por completo A gente já joga aqui no nosso caldo Pra fazer o nosso pirão Porque se a gente colocar só a farinha direto aqui no caldo Ela corre o risco de embolar Criar aquelas bolinhas, aquelas pelotinhas E a gente hidratando a nossa farinha não tem problema O que eu vou fazer aqui? Vou desligar a minha muqueca Que já deu tempo do nosso camarão cozinhar 5 minutinhos Vou continuar mexendo O meu pirão normalmente Pra cozinhar a minha farinha O bom da panela de barro Aqui, olha só Desliguei o fogo Ela continua fervendo do mesmo jeito Ela retém o calor, gente Por muito tempo Você vai levar na mesa Você vai estar comendo lá E ainda a panela vai estar fervendo Com a muqueca dentro É bom demais Mas se você não tiver a panela de barro Não tem problema Outra coisa que vocês devem estar perguntando Cadê o azeite de dendê e o leite de coco? Gente, aqui no Espírito Santo A gente não faz muqueca usando o azeite de dendê e o leite de coco Igual lá na Bahia Mas as duas são perfeitas do mesmo jeito Tem suas iguarias Tem sua particularidade Com sabor perfeito Agora aqui nessa Que já está finalizada Eu vou jogar um pouco de cheiro verde a gosto Agora que o nosso pirão já está grosso Já cozinhou a nossa farinha Eu finalizo ele também Com cheiro verde Vou desligar o meu fogo Agora é a melhor hora, né? A hora de nos servir Com medo de queimar minha bancada Eu coloquei uma tábua de carne aqui E vou colocar o meu pirão aqui Olha só, meu camarão Coloquei um aí E coloquei Uma, dois aqui Na parte da muqueca, gente Olha que coisa divina que fica Olha só como continua fervendo Realmente depois que tira do fogo, hein? Um pratinho com arroz decorado Bem basiquinho Pegar aqui Olha, gente Que que é isso, hein? Uau! O cheiro que tenho que contar pra vocês Está simplesmente Perfeito Vou pegar esse camarãozinho Colocar aqui no meu pratinho Que eu não sou besta nem nada E agora Um pirão maravilhoso Agora a melhor hora É a hora de experimentar Sempre a melhor hora é essa, né? Então eu acho que vocês devem fazer Essas receitinhas aí do canal também Pra chegar nessa melhor hora E apreciar essas gostosuras, hein? Façam e compartilhem com todos também A sofrer A sofrer Porque tá quente Hummm Gente Simplesmente Perfeita Eu acho que é a receita Que você estava precisando Aí pra hoje, hein? Viu aí que é bem rápida de fazer Nossa, muito boa Muito saborosa mesmo Não esquece de se inscrever no canal Se ainda não faz parte da nossa família Marca o sininho também Pra receber receitinhas maravilhosas Como essa E deixe seu like também Compartilhe essa receita com todos Não pode ficar paradinha aqui não Tem que compartilhar essa delícia, hein? Agora eu vou ficar por aqui me deliciando Até acabar Tchau Hummm Muito bom